E aí galera, aqui com mais vídeo de Construca Simulator 3 aqui no canal e lá no vídeo de hoje, vamos continuar as perfurações que a gente tava fazendo no vídeo anterior né, pra quem não acompanhou, aguarda que no final desse vídeo aparecer um vídeozinho pra você clicar, que vai ser o vídeo anterior, tá bom? E também vai aparecer a playlist completa da nossa série aqui, fechou galera, tô fazendo aqui a obra, que essa obra a gente tá construindo a série da nossa própria empresa, tá bom? Que tá construindo aqui, é uma obra muito grande, até o momento é o maior que eu já fiz aqui no jogo, uma obra bem top de fazer, tô com a nossa perfuratriz Liber aqui galera, tô fazendo a perfuração aqui do solo aqui com ela e colocando, vou fazer a escavadeira depois pra trazer uns tubos né, que vai aqui no fundo desse tubo, tudo ali que tá enfederado, ela tem que colocar tudo galera, colocar tudo no buraco aí, pra fazer as perfurações e colocar certinho, fechou? Vou fazer em time lapse pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês curtam o vídeo, deixa o like, vamos bater o método de 150 likes nesse vídeo, se inscreve no canal, com os 15 mil inscritos, que é quando eu vou assistir a perfuração de novo pra vocês, lá no meu Instagram, tu já me segue no Instagram, adiciona no Facebook, clica na descrição, entra no nosso Discord também, o link na descrição, fechou? Vou fazer em time lapse pra vocês, e lá no final do vídeo eu volto com vocês DJ Zerfinho, o DJ Moral 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 Oh, you prayed for me I swear, even in my sleep I hear Life in memory of everything we used to be You prayed for me Oh, 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 oh E aí 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 Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nós curte, cê fria, cê vó, nós fria, não dorme, nós é foda demais Repensa, repete, nós foda, nós pede, pois é foda demais É levado que eu sou o rei do pirote, meu Deus, é que sorte, nós é foda demais E se nós lutar no início da noite é 24, é doce Olha o mundo conspirando, aqui cê vai ficar querendo Porque a loucura agora é minha festa, eu sou o vício, conspira e vamos vivendo Vem no silêncio, desprometido Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de mês Na fronha ainda tem o selo do zambu Na rede ainda tem ela, ouça pra que ele ser que só lançou Na EJ, Thiago Albuquerque Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô A minha gerosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô A minha gerosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de mês Na fronha ainda tem o selo do zambu Na mente ainda tem o selo do zambu Na mente ainda tem o selo do zambu A minha gerosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô A minha gerosa EJ, Thiago Albuquerque 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 É, Athletico Albuquerque EJ, Thiago Albuquerque The best of DJ Como é assim tão fácil Esquecer alguém que você canta o amor Da tarde no meu rosto Do meu escopimento Eu sei onde mudou E do sinal para a cabeça voando No som do meu carro A música tá andando Eu tô pensando nela Eu tô pensando nela E do sinal para a cabeça voando Atrás do meu carro Eu tô pensando nela Eu tô pensando nela Já fudei bem mais sensível De que ontem pra mil sentimentos Sou reta e descida E vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã Eu pego o pano Todo mundo do mar Pedindo as cervejas e cital Pra me acalmar Como é assim tão fácil Esquecer alguém que você canta o amor Da tarde no meu rosto O meu escopimento Eu sei onde mudou E do sinal para a cabeça voando Eu sou do meu carro A música voando Eu tô pensando nela Eu tô pensando nela E do sinal para a cabeça voando E do sinal para a cabeça voando O som do meu carro A música voando Eu tô pensando nela Eu tô pensando nela E do sinal para a cabeça voando Atrás do meu carro Eu tô pensando nela Eu tô pensando nela Eu tô pensando nela E tamo aqui no final de mais vídeos já galera É a próxima etapa alobra Que eu vou concluir No próximo vídeo com vocês Fechou? Se gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreve aí no canal Atendo a dicação Pra você na opinião do vídeo Muito obrigado a você Que assistiu o vídeo até aqui Tá bom? Isso é muito importante pra mim Deixa o like lá Que é muito importante mesmo É isso aí galera Muito obrigado mesmo A todo mundo que assistiu Fiquem todos com Deus Valeu Fui